Que isso meu mano? Essa novinha é mídia, papo reto Que novinha linda com carinha de bebê Onde ela passa todo mundo quer mexer O amigo deu o papo, atividade que é malandra Tem carinha de bebê mas essa novinha já dança Que isso meu mano? Já me passaram a visão que essa novinha tem talento Mas é mesmo, mas é mesmo Que ela dança gostoso, morde beicinho descendo Mas é mesmo, mas é mesmo Agora eu tô sursa porque eu tô me envolvendo Mas é mesmo, mas é mesmo Que ela dança gostoso, morde beicinho descendo Mas é mesmo, mas é mesmo Agora eu tô sursa porque eu tô me envolvendo Que isso meu mano? Essa novinha é mídia, papo reto Que novinha linda com carinha de bebê Onde ela passa todo mundo quer mexer O amigo deu o papo, atividade que é malandra Tem carinha de bebê mas essa novinha já dança Que isso meu mano? Já me passaram a visão que essa novinha tem talento Mas é mesmo, mas é mesmo Que ela dança gostoso, morde beicinho descendo Mas é mesmo, mas é mesmo Agora eu tô sursa porque eu tô me envolvendo Mas é mesmo, mas é mesmo Que ela dança gostoso, morde beicinho descendo Mas é mesmo, mas é mesmo Agora eu tô sursa porque eu tô me envolvendo 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 Eu tô me envolvendo